Este é o primeiro de vários momentos culturais que teremos nessa festa e com as bênçãos do Divino Espírito Santo e a participação de vocês, se Deus quiser, será uma festa inesquecível. Evocando as bênçãos do Divino Espírito Santo, teremos agora executada pela banda de música da Corporação Musical Manuel Alecrim e com a participação do solista Dimas a abertura da parte cultural da Festa do Divino 2023, a música do grupo Eterna Aliança, Move-te em Mim. O Espírito de Deus está nesse lugar O Espírito de Deus se move nesse lugar O Espírito de Deus está aqui para conversar Está aqui para mim Está aqui para guiar o Espírito de Deus está O Espírito de Deus está nesse lugar O Espírito de Deus se move nesse lugar Está aqui para guiar o Espírito de Deus está 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 Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente, o meu coração Enche minha vida com teu amor Pode ter em mim Pode ter em mim Pode ter em mim Pode ter em mim Toca minha mente, o meu coração Enche minha vida com teu amor Pode ter em mim Pode ter em mim Pode ter em mim Pode ter em mim Mariodinha, valeu com o coração